O que é isso? BP-2100 bordadeira da Broller O campo dela é 30 por 18 Tem LED aqui na agulha Vai neocolorir Entrada aqui USB para colocar os projetos Projetos você pode colocar em DST, que é a linguagem industrial E PES, que é a linguagem da Broller Nos arquivos, né? PES e DST Velocidade da máquina, ela chega até 1050 ppm por minuto Ela tem um ponto maravilhoso Olha só a resolução do ponto dessa máquina É impressionante A mercadoria japonesa é outro papo, né? Perfeito Sem falar que você não escuta um barulho, né? A máquina tá bordando aí, parece que tá parada Não tem ruído Vou fechar aqui pra vocês... Aqui, ó Alavanquinha pra você carregar a máquina Ela tá bordando aí Enquanto você tá cozinhando Fazendo seus afazeres de casa aí Ela tá bordando Tem um mapinha pra você enfiar a linha direitinho Pra você não errar, tá vendo? Tudo numeradinho aqui, ó Ela tem vários projetos já dentro da memória Quem não sabe fazer programação Já pode usar os projetos que vai nelas Várias fontes de escrita também Muito simples o manuseio dela Que não dá pra entrar em detalhe Porque senão o vídeo fica muito... Muito longo Mas tem vários tutoriais aí na internet Explicando aí como você escreve Como você aumenta as letras Olha como você usa aí As máquinas Só tô mostrando a bordada Tem que ficar perfeita Coisa mais linda O tamanho da máquina Ela não é muito grande Cabra em qualquer mesa Terminou já, ó Tira a peça, pô 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 Obrigado.